Lucas capítulo 10, ainda a gente está falando, eu não queria mesmo em virtude da ceia mudar o texto para que a gente não perdesse o raciocínio e ficássemos aqui no papel do discípulo de Cristo. Capítulo 10, vamos ler o versículo 16, Lucas, Lucas 10, 16. Depois que Jesus orientou, mostrou os deveres que envolvia, o que envolve um discípulo de Cristo, que é a oração, que seria a compreensão, na semana passada eu falei, da natureza da missão, que era difícil, era arriscada, ele chama a atenção a uma vida de devoção, de entrega absoluta naquilo que ele confiou, ou seja, não adianta vocês quererem vir por emoção, achando que é fácil, vocês vão para o meio de lobos, estejam aplicados com coração naquilo que eu confio a vocês, eles também foram exigidos dele, foi exigido dele simplicidade e contentamento na missão que Deus confiou a eles. Quinto foi a fidelidade e a coragem na missão, tanto que Jesus disse, olha, haverá aqueles que não vão dar crédito à mensagem de vocês. A estes que não derem crédito à mensagem, faça como os judeus ortodoxos, quando pisavam numa terra gentia, eles voltavam e sacudiam a poeira, porque eles se sentiam contaminados só em pisar numa terra dos gentios. E Jesus disse para os discípulos isso, quando vocês forem e pregarem, e eles não quiserem ouvir, sacuda a poeira dos pés, porque haverá mais rigor para esses que rejeitaram vocês, rejeitaram a palavra, do que para Sodoma e Gomorra. E por fim, a certeza que eles tinham que ter no coração de que foi Jesus que os chamou, e que se eles tivessem essa certeza, nada de mal lhes aconteceria. E agora a gente tem aqui Jesus falando, quem vos dera ouvido, versículo 16, quem vos dera ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Senhor, esta é a porção da tua palavra para esta noite, nos ajude, nos fale ao coração de uma forma simples, de uma forma que nós possamos sair daqui com a compreensão do nosso papel como discípulos de Cristo, e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Bom, já adiantei um lembrete, a lembrança do que eu falei mais ou menos na semana passada, só que hoje eu queria falar um pouquinho sobre qual é o outro papel de um discípulo de Cristo. Na semana passada eu disse que um discípulo de Cristo é aquele que representa a Cristo. Jesus pega homens, 70 pessoas, e envia para representá-lo de cidade em cidade. Dê orientações, orem, estejam contentes, estejam certos, tenham coragem, sejam fiéis, estejam aplicados naquilo que eu coloquei vocês para fazerem. Então Jesus envia estes, Jesus lança estes homens para serem seus representantes. Mas eu disse também que um discípulo de Cristo é aquele que glorifica o seu Senhor. Não é só que representa, mas que glorifica o seu Senhor. Nas próximas semanas eu vou falar que um discípulo de Cristo também é aquele que imita o seu Senhor. Nós vamos falar da parábola do bom samaritano, dentro do capítulo 10. E por fim, um discípulo de Cristo também é aquele que ouve o seu Senhor e adora. E a gente conclui falando de Marta e Maria, que uma estava agitada, Senhor, manda que ela venha me ajudar. E ela estava prostrada, adorando ao Senhor e estava ouvindo os conselhos do Mestre. Então o discípulo de Jesus é um representante, é aquele que glorifica, é aquele que imita e também é aquele que ouve. Não pensemos, não venhamos a concluir que a gente depois de uma longa jornada com Deus, a gente pode afirmar, eu já tenho experiência, já sou vivido, eu não preciso mais ouvir mensagem, não preciso mais vir para a igreja, porque eu sou experiente. Irmãos, tempo de igreja não faz ninguém mais ou menos experiente. O que faz uma pessoa mais ou menos experiente é a comunhão plena que ela mantém com o Senhor, lendo a palavra dele. Todos os dias, Deus vai descortinar da minha vida alguma coisa que eu pensava que sabia e não sei. Todos os dias, Ele vai me mostrar que o meu caminho precisa ser endireitado. Todos os dias, Ele vai me mostrar que o meu caminho precisa ser aplanado. Por quê? Porque Ele me mostra na luz da sua palavra e vai me esclarecendo à medida que eu vou caminhando do seu lado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um homem ou pessoas que glorificam, um discípulo que glorifica a Cristo. E esse texto, se você não se importar de fazer isso na sua Bíblia, não me importa, o pastor dos Carlos também não, que ele marca tudo. Esses quatro versos que nós temos aqui no capítulo 10, verso 17 ao 20, que fala do regresso dos 70. Esses quatro versículos são divididos em três partes. Eles são divididos no versículo 17, no versículo 18 e 19, um conjunto, e o versículo 20 é a terceira parte. A primeira parte desse versículo, do versículo 17, vai falar do relatório desses discípulos que voltaram. A Bíblia fala o tempo que eles ficaram evangelizando? Olha para mim, não fala. A Bíblia fala se eles voltaram os 70 juntos? Não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que se eles voltaram, talvez trazendo mais pessoas com ele, mais 70, ou seja, multiplicaram. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que eles regressaram possuídos de alegria. Então, eles enviam um relatório. Então, a primeira parte desses quatro versículos, fala do relatório desses homens que voltaram e disseram, Senhor, aconteceu isso. Olha o que diz o texto. Então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo o quê, irmãos? Vamos ler juntos? Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O quê que um discípulo de Cristo faz? Ele glorifica a Cristo. Ele glorifica ao seu Senhor. Jesus conclui, irmãos, a comissão aos 70, no verso 18, verso 16, perdão, ressaltando e exaltando a honra que ele atribui, que ele próprio atribui àqueles que permanecem fiéis na missão de serem seus representantes no mundo. Olha o que que ele diz, quem der ouvido a vocês, estão dando ouvido a mim. Ele fecha o aconselhamento, o comissionamento daqueles discípulos, está aqui por fora. Os discípulos de Cristo, os 12, e ele só está enviando 70. Depois dessas coisas, enviou outros 70. Designou outras pessoas, além dos 12, ele separa e envia esses 70. E depois disso, ele diz para eles, olha, eu estou dando algo de honra para vocês. Ele próprio atribui honra àqueles que permanecem fiéis como seus representantes no mundo. Ele diz, se ouvirem a vocês, estão ouvindo a mim. Se derem crédito a vocês, estão dando crédito a mim. Olha que algo fascinante. O próprio Cristo atribui um cargo de honra a alguém representá-lo, levar o nome dele no mundo, representá-lo em outro estado, em outro lugar. Porque ele diz que quem ouvir vocês, estão me ouvindo. Ele próprio atribui isso. O que Jesus estava transmitindo aos discípulos era algo maravilhoso, glorioso. Não era algo simples. Era algo que se nós pudéssemos olhar, ele diz assim, quem rejeitar, está me rejeitando. Quem abandonar aquilo que vocês estão falando, está me abandonando. Porque a salvação que vocês proclamam é a salvação que eu quero que essas pessoas recebam através de vocês. Mas quem rejeitar a vocês, estão me rejeitando. Então Jesus estava transmitindo àqueles discípulos algo glorioso. Estava dando a eles uma honra. Irmão, Jesus mostrou que os ministros do evangelho, os pastores, missionários, bispos, embaixadores de Cristo, aqueles que vão levar a mensagem, são considerados mensageiros e embaixadores dele no mundo em meio ao pecado. Ele considera que essas pessoas são embaixadores, são mensageiros da boa verdade, da boa, da... Está ruim aqui hoje, espera aí, irmãos. São mensageiros. Estou desde cedo com um pigarro aqui, que só Jesus na minha vida. Jesus mostrou que os ministros do evangelho devem ser considerados mensageiros e embaixadores de Cristo ao mundo. Ele diz que todo cristão que foi chamado para representá-lo, foi chamado também para glorificar e pregar o evangelho, é uma maneira de nós glorificarmos a Cristo. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos o evangelho, ele próprio diz, quem dera ouvido, quem ouvir a vocês, vão ouvir a mim, quem rejeitar a vocês, vão de fato rejeitar a mim. Por quê? Porque se rejeitaram a vocês, rejeitaram a mim, se rejeitaram a mim, rejeitaram ao Pai. Ele considera, ele nos coloca numa posição de honra, e nos coloca pastores, coloca diáconos, coloca todos que pregam o evangelho, anuncia as boas novas como representante num lugar de honra, num lugar que pode ser considerado, irmãos, um lugar imerecido para nós. Imerecido para mim, imerecido para todos aqueles que pensam que isso aqui é algo de glamour, tanto que quando ele diz para os discípulos, olha, quando vocês entrarem numa casa, permaneçam ali. Não pensem que a casa simples vai fazer de vocês menos. Não pensem que a casa demais, a casa bonita vai fazer vocês muito grandes. Não, eles contentem-se com aquilo que ofereceriam a vocês. Contentem-se porque não pensem que vocês são demais, porque vocês são meus representantes, mas também não pensem que vocês são de menos, porque vocês somente são obreiros, dignos do seu próprio salário. Vocês são obreiros, mas nós somos dignos. Ele coloca esses que foram no lugar de honra, irmãos. Pregar o evangelho é uma maneira de nós glorificarmos a isso. E foi isso que os setenta discípulos trouxeram na bagagem. Foi isso quando eles disseram, Senhor, possuídos de alegria disseram, Senhor, os próprios demônios, se nos submetem por causa do teu nome, eles voltaram na bagagem dizendo, Senhor, nós fizemos muita coisa, nós cumprimos a nossa missão, nós representamos o teu nome e os próprios demônios. Olha o relatório, se nos submetem, irmãos. É bom quando cada um de nós, como representantes de Cristo, como discípulos dele, obtemos êxito naquilo que nós fazemos. É bom, todo pastor, todo missionário, todo evangelista, quando a gente faz evangelismo, a gente ora, Senhor, que hoje ache uma alma, o pastor Luiz Carlos sempre diz, existe um eunuco, existe um eunuco que só você pode pregar para ele. Como o Felipe pregou para um eunuco, existe uma pessoa que quando nós saímos na rua, é você quem vai ganhar para Cristo, é você quem vai pregar para ele e é você quem vai convencer através da palavra que ele precisa de Cristo. É você através da mensagem que vai fazer com que o Espírito Santo toque no coração dele, para que ele possa se render aos pés de Jesus a cada dia, irmãos. Portanto, é bom quando nós obtemos resultados, é bom quando nós fazemos alguma coisa e isso surte um efeito, principalmente quando nós vamos além daquilo que nos foi pedido a fazer. Eles voltaram e disseram assim, Senhor, os próprios demônios. Mas se a gente olhar o capítulo 10, do verso 1 ao 13, você não vai ouvir Jesus dizendo assim, olha, pegue os endemoniados e liberte-os. Jesus só mandou eles pregarem. Olha o que diz assim, no versículo 1 e 2. Depois disso, designou outros setentas e os enviou de dois em dois, para que precedessem de cidade aonde ele ainda estava para ir. E lhes deu a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Pai da Seara, ao Senhor da Seara, para que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Aí ele diz, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ele só deu recomendações, não levem bolsa, não fiquem andando de casa em casa, permaneçam quando entrares numa cidade. Aí ele diz no verso 9, cure os enfermos. Cure o que nele houver. E qual foi o anúncio que ele disse? Qual foi o tema da mensagem que Jesus propôs para aqueles discípulos? Os foi, a vós outros, dizem, anuncie-lhes, fale, pregue, a vós outros, está próximo o reino de Deus. É bom quando a gente prega e as pessoas captam a mensagem de Deus. É bom quando nós pregamos e fazemos alguma coisa e recebemos isso. Eles voltaram alegres, esse foi o relatório do Senhor. Os próprios demônios se nos submetem. Nós estamos tão felizes que nós fizemos, nós cumprimos a nossa missão, nós fizemos tudo o que o Senhor mandou e Jesus, de fato, olhou para eles e falou, de verdade, não é mentira não. Imagina 70 homens voltando de uma missão, alegres, porque eles pregavam, porque eles anunciavam e tudo dava certo. É bom, irmãos, é bom. Diga comigo, é bom. É bom quando tudo dá certo. Não é bom? É bom demais. E eles voltaram com esse regozijo no seu coração. O grupo voltou tão possuído de alegria, com tão grande alegria, irmãos, que talvez tivessem esquecido das inúmeras curas que eles efetuaram, como Jesus disse no verso 9. Eles voltaram com tanta alegria que talvez eles tivessem esquecido das inúmeras rejeições que eles tiveram. Eles só voltaram pensando, Senhor, até os demônios, até os demônios, os próprios demônios, se submeteram a nós em teu nome. Eles voltaram tão felizes, tão alegres, com tão grande alegria, que eles se esqueceram das pessoas que não ouviram a mensagem deles. Eles voltaram tão felizes que eles até descartaram no relatório. Jesus, muitos enfermos foram curados. Olha, mas teve muita gente que não aceitou nossa mensagem. O grupo estava tão contente, irmãos, pois se sentiam participantes do triunfo de Jesus, do triunfo do nome de Jesus sobre os demônios e de um jubiloso acréscimo no comissionamento. Olha, Jesus não mandou a gente expulsar demônio, mas está acrescido no comissionamento que nós expulsamos vários demônios no nome dele. Eles voltaram tão felizes, tão contentes, porque ele falou, meu Deus, o nome de Jesus é poderoso mesmo. Eles voltaram de lá maravilhados. O grupo estava tão contente que ao fazer o relatório a Jesus, pensaram que seria a maior e a mais especial de todas as atribuições que o Senhor dera para eles, mas não era. Eles pensaram que aquilo era algo mais. Senhor, Tu mandaste nós fazermos isso aqui. O Senhor nos mandou fazer isso, e nós fizemos mais. Nós nos submeteram a pessoas enfermas, nos submeteram a pessoas endemoniadas, e nós colocamos as mãos e eles foram todos expulsos. O Teu nome triunfou no meio dos demônios. O Teu nome foi magnificado. Irmãos, basicamente foi esse o relatório dos discípulos, dos 70 que voltaram para Jesus. Eles mostraram para Jesus tudo o que eles fizeram, até o que eles fizeram além. Mas a segunda parte, que vai do verso 18 a 19, vai nos mostrar qual foi a resposta e a reação de Jesus. Não vai? Verso 18 e 19. Mas Ele quem? Jesus lhes disse. O que Ele disse? Lê comigo, irmãos. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada. A segunda parte desse texto vai falar da reação de Jesus quanto a um relatório dos discípulos. Os discípulos falam, Senhor, Tu mandaste a gente fazer tal coisa, e nós fizemos dobrado. Nós até expulsamos demônios. Ou seja, tivemos um acréscimo na comissão. Acrescentamos algo mais para o Senhor. E Jesus, de fato, irmãos, foi glorificado ali. Quer ver o texto? Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, você talvez já tenha pregado essa mensagem. E todas as possibilidades desse texto são verdadeiras. Todas as possibilidades desse texto de aplicação aos discípulos é, de fato, importante. Porque talvez Jesus estivesse dizendo a eles, olha, honra maior do que esta tem, mas não é essa. Talvez Jesus estivesse dizendo para eles assim, Jesus estava dizendo talvez que existisse algo maior do que expulsar um demônio. Quando ele disse, eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Talvez ele estivesse dizendo isso. Talvez ele estivesse dizendo para os seus discípulos, ó, cuidado com orgulho, porque Satanás caiu do céu e eu vi. Talvez Jesus estivesse dizendo, olha, existem coisas maiores do que expulsar demônio. Concentre-se nisso. Não mude a sua prioridade. A sua prioridade é pregar o reino. Não expulsar demônio. Talvez Jesus estivesse dizendo isso. Talvez Jesus estivesse dizendo, cuidado com orgulho, porque eu vi Satanás cair do céu e quando caiu, caiu por causa do orgulho. Talvez Jesus estivesse dizendo isso. Mas, eu acredito, olhando para o texto, que Jesus estivesse confirmando o que os discípulos fizeram. Sabe como? Dizendo assim, eu vi o que vocês estavam fazendo. Eu vi Satanás caindo. Jesus estava confirmando e confortando os seus discípulos quanto ao que eles estavam fazendo em seu nome. Quando eles disseram, Senhor, em teu nome os próprios demônios se nos submetem. Olha o que Jesus disse. Eu via. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu estava vendo. Ou seja, irmãos, eu acredito, olhando para esse texto, que Jesus estava confirmando e confortando os seus discípulos dizendo assim, tudo o que vocês fizeram, eu estava vendo, porque eu enviei vocês. Irmãos, Deus nunca libera-nos para nos fazermos a obra dele solitariamente. Ele está conosco. Ele vai conosco. O seu Espírito está conosco. Ele nos capacita. Ele nos ajuda. Ele nos enxerga. Ele vê nossas debilidades. Ele vê nossas fraquezas. E está sempre vendo o que nós estamos precisando. Talvez esse texto queira nos dizer o seguinte. Eu sabia o que estava acontecendo. Tudo isso que vocês estavam me dizendo, tudo isso que vocês me relataram, eu via. pode ser que ele estava dizendo, cuidado com o orgulho. Pode ser que ele estivesse dizendo, existe algo mais glorioso do que expulsar um demônio. Mas, eu enxergo esse texto, eu olho para esse texto e vejo Jesus, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Irmãos, Jesus estava dizendo que via tudo o que estava acontecendo com aqueles que estavam pregando a sua palavra. É possível que Jesus tivesse dito exatamente isso. Eu via Satanás caindo como quando vocês oravam pelos enfermos. Eu via Satanás caindo quando vocês expeliam demônios. Eu via Satanás caindo como um raio quando vocês começavam a proclamar a minha palavra. Eu acredito, irmãos, que quando nós oramos por um enfermo e esse é curado, Satanás cai. Eu acredito quando nós colocamos a mão sobre um enfermo e ele está endemoniado e o demônio sai, nós estamos simplesmente glorificando a Deus e Satanás está caindo. Eu acredito que quando nós estamos pregando a palavra nas ruas, nos hospitais, no púlpito, numa cruzada, Satanás também está caindo porque Cristo está sendo exaltado. Eu via Satanás caindo do céu, eu estava assistindo vocês, eu enviei você, mas não deixei vocês sozinhos, não. Eu via Satanás caindo quando vocês pregavam. Eu via Satanás caindo quando vocês curavam. Eu via Satanás caindo quando vocês estavam pregando. Mas no versículo 19, Jesus também estava dizendo que foi ele, que não foi a habilidade deles. Versículo 19, Eis aí, Eis o motivo, Eis aí e vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Versículo 19, Jesus estava, irmão, dizendo que foi ele que deu poder para eles exercerem autoridade. Eu vi Satanás e por isso eu dei autoridade a vocês para vocês pisarem em serpentes e escorpiões e para que nada, absolutamente nada vos causasse dano algum e todo o poder do inimigo eu dei poder e autoridade a vocês para vocês fazerem. Então vamos parafrasear o texto lendo os discípulos chegaram e disseram assim, Senhor, regressamos possuídos de alegria porque até os próprios demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus dizia para eles, eu vi. Sabe por quê? Porque fui eu que dei poder e autoridade a vocês para que tudo que vocês fizeram pudesse acontecer. Irmãos, nós somos tão somente servos que fomos chamados para glorificar a Cristo. Ele nos envia, Ele nos vê e Ele que nos dá o poder e a autoridade e toda a condição para que a gente possa fazer a sua obra não vem nada de nós. E Jesus estava dizendo, eu vi e foi eu que dei a vocês autoridade para que tudo isso que vocês me relataram pudesse acontecer. O homem, irmãos, pode fazer muita coisa mas 1 Coríntios 15 e 10 diz alguma coisa, abra comigo por gentileza. 1 Coríntios 15 e 10 Correndo com o relógio ali. 1 Coríntios 15 verso 10 Vamos ler o 9 e o 10 só para que você entenda isso. Vamos ler juntos? Por quê? O que é que disse Paulo? Eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus ele diz o quê? Sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus comigo vocês pregaram expulsaram demônios curaram enfermos eu vi todas as vezes eu estava vendo mas porque fui eu que dei autoridade e poder para que vocês fizessem o que vocês fizeram só que nós temos uma resposta nós temos o relatório nós temos a resposta e reação de Jesus mas nós temos Jesus mostrando que existe maior alegria do que aquilo que eles apresentaram e é a hora do ensino de Jesus para esses 70 e serve muito para a gente irmãos lá no versículo 20 no capítulo 10 de Lucas para que eu finalize para que a gente possa servir a Santa Comunhão o que que diz o texto? não obstante três alegrias né a primeira alegria de voltarem possuídos daquilo que fizeram alegria que Jesus apresenta e alegria do versículo 21 alegrou no espírito exultou no espírito quando ele diz graças te dou a Pai Senhor do céu e da terra mas olha o que diz o verso 20 não obstante Jesus está dizendo não longe disso alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem e sim porque o vosso nome está nos céus foi isso que Jesus acredito olhando para o texto carinhosamente diz voltando alegres expulsamos muito demônios ele disse eu vi e fui eu que dei autoridade mas não se alegrem com isso alegrem-se porque o nome de vocês está nos céus parafraseando basicamente o texto era isso que Jesus estava querendo dizer para esses discípulos mas deixa eu só finalizar Jesus não desassocia dons com a graça aí a gente vai brincar aqui agora e dizia assim pastor a igreja de nova vida não crê em dons crê amanhã 19 e 30 horas é amanhã né é a nossa reunião de busca pelo batismo no Espírito Santo amanhã 19 e 30 horas Jesus desassocia dons da graça salvadora olha para mim não ele não disse que não era bom que eles expulsassem que eles não curassem enfermos que eles não utilizassem os seus dons que foi dado por ele ele não disse ele não disse somente preguem ganhem almas para mim e levem para o céu e tirem do inferno não ele disse cure os enfermos expulsem os demônios porque eu dei autoridade e poder para vocês Jesus não desassocia dons espirituais da graça salvadora de Deus eles deveriam estar felizes por libertarem aquelas pessoas sim das mãos de Satanás eles deveriam estar felizes por saber que endemoninhados foram libertos que enfermos foram curados eles deveriam se alegrar pelo fato de saber que pessoas no nome de Jesus pelas mãos deles estavam sendo libertas do mal estavam sendo libertas do vício libertas de enfermidades eles deveriam se alegrar no entanto ele diz o privilégio maior era que vocês são convertidos é porque vocês são convertidos a mim é que vocês foram perdoados é porque vocês agora tem o nome de vocês arrolado nos céus ele não desassocia dons da graça ele diz vocês podem ficar alegres mas não obstante acredite existe algo superior porque essas pessoas que vocês expulsaram demônios essas pessoas que vocês curaram podem morrer mas se vocês estiverem com o nome arrolado nos céus jamais vocês serão esquecidos queridos irmãos Jesus não estava dizendo que o desejo pelo sucesso daquilo que eles foram fazer deveria ser banido do coração dos seus discípulos e sim que a salvação pela graça é a maior dádiva que eles poderiam ter recebido dos céus segundo os coríntios aliás primeiro os coríntios capítulo 9 eu queria convidar os irmãos da música e os nossos irmãos que vão nos ajudar na distribuição da ceia por favor primeiro os coríntios 9 verso 23 até o verso 27 esse é o último texto primeiro os coríntios 9 verso 23 até o verso 27 o que que diz o texto tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém uma incorruptível assim corro também eu disse Paulo não sem uma meta assim luto não como desferindo golpes no ar mas ele diz esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que para que tendo pregado eu pregado a outros ele disse não venha eu mesmo a ser desqualificado Jesus está dizendo para eles olha vocês podem continuar expulsando demônios curando enfermos libertando cativos porque eu dei autoridade de poder para vocês mas a principal meta é o céu disse Paulo eu mesmo esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado da minha entrada no céu que o Senhor nos ajude a desenvolvermos e a desempanharmos o verdadeiro papel de um discípulo que é glorificarmos a Cristo por gentileza meus irmãos podem chegar no altar para que a gente possa servir a toda a comunidade a toda a igreja Senhor amado nós queremos agradecer a Ti por essa preparação antes da Santa Comunhão onde nós pedimos que o Senhor possa abençoar as mãos desses Teus servos são Teus servos Pai que servem a mesa são pais de família são homens separados por Ti e que agora vão estar oferecendo a Tua igreja ao Teu rebanho abençoa aqueles que vão receber os elementos dessa noite em nome de Jesus podem servir meus irmãos eu quero mais e mais de Cristo eu quero mais e mais de Cristo eu quero mais eu quero mais o Seu poder eu quero mais vamos mudar de posição facilitar a passagem com os irmãos eu quero mais eu quero mais do Seu eu quero mais e mais de Cristo eu quero mais e mais de Cristo eu quero mais mais do Seu poder eu quero mais da Sua presença eu quero mais Cristo levou sobre si Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pôs suas chagas como os sarados Ele tomou sobre si as nossas maldições Ele sofreu para que tivéssemos perdão o Seu sangue derramou para nos descartar das trevas e nos lavar toda iniquidade Jesus Jesus pão da vida Jesus luz do mundo príncipe da paz maravilhoso conselheiro fonte fonte de eternidade e amor Jesus Deus Emmanuel Jesus Santo e Santo Ele é a árvore da vida Amor e da vida Rio que brota do trono de Deus Alegria profunda no meu coração recebe recebe a adoração Jesus é digno de louvor é digno de louvor Jesus recebe a adoração Jesus é digno é digno é digno de louvor Jesus recebe a adoração você pode curvar sua cabeça temos mais alguém eu quero mais e mais a Cristo Glórias ao nome do Senhor aproveite o momento para você orar o Senhor aproveite esse momento para você expressar a adoração a Ele e fazer uma avaliação da sua vida dizer Senhor eu preciso de Ti não quero ser desqualificado no meu trabalho na minha missão como discípulo de Jesus uma coisa certa irmãos Ele não nos deixará sozinhos nessa jornada talvez você entrou aqui nessa noite você é um servo do Senhor como eu creio que seja Ele está vendo a sua caminhada Ele está contemplando os seus passos assim como via os discípulos dEle fazendo tantas coisas e disse eu vi o que vocês estavam fazendo porque foi eu que dei autoridade e poder a vocês para que vocês pudessem expelir demônios curar enfermos Ele está conosco Ele está conosco Ele é Senhor da nossa vida glórias ao nome do Senhor obrigado Senhor pelo privilégio vamos orar o Senhor com o pastor Luiz Carlos pedindo as bênçãos Pega o seu pão por favor Senhor nós louvamos e agradecemos ao Senhor porque foi o Senhor que nos chamou a comunhão é verdade e pela oportunidade que temos de sermos participantes neste momento como naquele dia em que o Senhor ergueu o pão o Senhor partiu deu graças que o Senhor abençoou nós pedimos ao Senhor nesta noite as bênçãos do Senhor sobre este pão que temos na mão mas também sobre cada vida que estará participando o Senhor diz que o pão seria Senhor o seu corpo que seria vertido que as bênçãos do Senhor renovo fortalecimento seja sobre a vida da sua igreja nesta noite nós agradecemos porque o Senhor também nos deu como memorial eterno fazei isto em memória de mim relembrando o seu sacrifício relembrando a sua entrega no Calvário para hoje nos dar vida e a sua palavra diz que o Senhor nos dá vida e vida em abundância seja assim Senhor nós oramos e agradecemos em nome do Pai Filho e do Espírito Santo de Deus amém comam todos isso Senhor eu também vos digo comem todos é uma passagem bíblica que Davi queria fazer algo de bom para um homem e Davi envia mensageiros dizendo talvez Saul eu posso fazer alguma coisa pela família desse homem que é da linhagem de Saul e quando Davi envia servos até esse lugar esse homem mal aconselhado pede para que ele corte a barba e maltratasse esses homens e aquele episódio era vergonhoso para o servo de Davi Davi descobre e Davi percebe que aquele homem que fez isso rejeitou rejeitou o bem que Davi queria fazer Davi muito se indigna Davi muito se entristece fala para eles ficarem em Jericó pelo menos até a barba crescer Deus enviou seu filho irmãos Deus enviou seu filho e muitos o rejeitaram e muitos estão rejeitando até hoje quando um discípulo de Cristo que é o representante dele que tem como dever glorificar a Cristo prega e é rejeitado não é o pregador que é rejeitado é o próprio Cristo que é rejeitado Saulo você não está perseguindo a eles está perseguindo a mim que envia a eles como meus representantes Davi muito se indigna tem uma guerra e acontecem muitas coisas mas podemos fazer analogia porque muitas pessoas hoje não querem abrir o seu coração e Jesus disse àqueles discípulos olha preguem mas haverá muitos que vão me rejeitar mas não olhe para isso porque quem me rejeita eu rejeitarei quem rejeitar a você rejeita a mim mas como disse João por isso quem crê no filho tem a vida eterna e que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus esse cálice nos diz que nós temos aliança com Jesus e que sobre nós não pesa a ira de Deus mas nós temos a vida eterna a saber em Jesus erga o seu cálice e diz Senhor obrigado pela vida eterna obrigado porque o meu nome está arrolado nos céus se você ainda não tem um pacto com Jesus esta é a noite de você fazer esse pacto com Jesus Senhor abençoa o cálice e a todos que nela dele vão beber nessa noite abençoa e fortalece o teu rebanho para seguirem nessa jornada em o nome de Jesus assim eu faço bebam todos meus irmãos sejam abençoados em nome de Jesus você pode erguer as suas mãos e agradecer a ele com a sua palavra expressando a ele gratidão aleluia Jesus Deus Emmanuel árvore da vida rio que brota do trono de Deus alegria profunda em nossos corações Jesus Deus presente que nos sustenta e nos mantém de pé fortalece o teu rebanho nesta noite Pai fortalece os teus servos discípulos teus homens e mulheres que estão numa jornada que não Senhor será interrompida por causa das dificuldades pelo contrário vão chegar até o final para a glória do teu nome para a glória do teu nome vamos aplaudir a ele louvado seja o nome do Senhor você pode dizer glórias ao nome do Senhor glória a Deus eu dou glória porque eu consegui chegar ao final com minha garganta muito debilitada graças a Deus Anderson nós temos pedido de oração hoje temos agradecimentos deixa eu ler para cá porque a visão está boa não Rosilene por cirurgia bem sucedida Camilo de Almeida mais um ano de vida que completará amanhã mas quem? Marta oração por cirurgia de varizes que fará e já uma está enfermo André Corrêa Sobral por sua vida e aqueles nomes que estão pedindo ali por libertação nosso Pai nosso Deus somos gratos pela vitória que cada um daqueles que foram ali mencionados alcançou obrigado por todo o teu cuidado pela tua intervenção e nós pedimos agora sobre aquele Senhor que estão ali pedindo por suas necessidades queremos orar nesta noite também por aquele Senhor que estão passando por uma enfermidade um problema de enfermidade tu nos deste poder e autoridade para curar enfermos e mesmo de longe Senhor nós pedimos visita os teus filhos que estão enfermos cura-os restaura-os batiza-os com tua graça e poder em o nome e por amor de Jesus nosso Senhor assim nós oramos que o povo diga amém posso orar por você para a gente sair posso meu bispo posso orar pela igreja permita-me orar por algo nesta semana pela sua vida portas abertas Deus em nome de Jesus a porta que o Senhor abre ninguém fecha a porta que o Senhor abre ninguém fecha Senhor se porventura pessoas entraram preocupadas da sua porta se fechar Deus a porta que o Senhor abre ninguém fecha que seja uma semana um final de semana de portas abertas de portas Senhor permita-me até falar escancaradas para que teu filho veja que é a tua própria mão quem fez tira o medo tira a preocupação e dê vitória ao teu rebanho que seja uma semana de vitórias e de respostas na vida do teu povo em o nome de Jesus vai em paz meu irmão que Deus os abençoe rica e abundantemente portas abertas na sua vida portas abertas não fechadas não fechadas não fechadas não fechadas